Olá pessoal, sou a Tamires, a professora da escola Microlins da unidade de Ribeirão Pires da unidade de Rio Grande da Serra. Hoje estou aqui com um programa de desenvolvimento profissional voltado aos jovens aí a partir de 14 anos que queiram ingressar no mercado de trabalho e não sabe como se comportar, o que fazer, o que vestir em uma entrevista, um processo seletivo e a gente dá algumas dicas, algumas orientações para vocês se saírem bem, certo? Hoje vou falar sobre Network. Vocês sabem o que é Network? Também conhecido como rede de contatos. O Network é a forma de cultivar relações profissionais em diversos ambientes e utilizar essas relações para alguma finalidade profissional. Em um ambiente profissional é muito comum encontrar diversas opiniões quando o assunto é Network pessoal, tá? E isso pode variar bastante de acordo com as profissões e segmentos de mercado no qual as pessoas atuam. Sabemos que para a área de vendas e comercial ter uma rede de Network é muito importante, é fundamental. Consultores também falam que não dispensam essa rede de contatos, tá? Ter uma rede de contatos também é fundamental para a busca de oportunidades no mercado de trabalho. Entretanto, para obter benefícios com essa estratégia, com essa rede aí, é importante ficar atento a alguns detalhes que podem fazer grande diferença na hora de fortalecer essa rede. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado como a gente faz essa rede de contatos aí, tá? Segundo Greenwoodson, Network é construir uma rede de contatos profissional para trocar experiências e informações e potencializar oportunidades por meio de relacionamentos, tá? Hoje o Network é visto como uma fonte para fortalecer as amizades, estreitar negociações comerciais ou para aproveitar oportunidades no mercado de trabalho. Essa visão, porém, divide opiniões, tá? Existem muitas pessoas que consideram o Network como uma atitude falsa. Outros entendem que de ser uma coisa natural a gente ter essa rede de Network aí, essa rede de contatos. E acham que até é um diferencial a gente ter isso, tá? Independente da visão que se possa ter da área de contatos, o que precisa ficar claro é manter bons relacionamentos, tá? Isso é fundamental, principalmente no ambiente de trabalho, tá? Então você ter Network aí vai te favorecer em algumas coisas também, tá? Como o Network pode ser importante na sua carreira, tá? É muito comum, pessoal, pensar em contatos como forma de aumentar o ciclo social e manter bons relacionamentos. Contudo, a todo instante estamos realizando pequenas ações que nos aproximam de diversas pessoas que até então não conhecíamos, tá? Seja em algum curso, alguma viagem com a família, na faculdade, até mesmo em um trabalho diferente. O que não pensamos muitas vezes é como isso pode estar diretamente ligado a diversos aspectos da nossa vida, não somente na área social, tá? Se pararmos para pensar, aonde gastamos a maioria da parte do nosso tempo? Como estamos cultivando essas relações de trabalho, ou no lugar onde estudamos, e qual a importância que elas têm na nossa carreira, no nosso negócio, essa rede aí, que importância ela tem para você, tá? A gente tem que ter uma visão da rede de contatos que a gente tem também. Conviver com pessoas inspiradoras. Manter-se conectado é uma forma de melhorar as oportunidades de crescimento e aprimorar conhecimentos para alcançar os objetivos que você tem para a sua carreira, tá? Mas não pense que o network é uma relação onde você só ganha. É importante perceber que essa rede de contatos é pautada também na base da troca de informações. A gente também não vamos só receber, a gente também tem que doar também, certo? E experiências e conhecimentos, né? Trocas de informações aí. Dificilmente você terá êxito se pensar em só ganhar. Então, você não... Dificilmente você vai ter êxito. Então, a gente tem que doar também. Bem, estudos comprovam que o sucesso na carreira está diretamente ligado aos relacionamentos que você cultiva ao longo do tempo. Com isso, ter uma rede profissional deixou de ser uma opção. Ele é indispensável pessoal. Outro aspecto positivo é que construir uma boa rede de contatos e manter um bom relacionamento profissional contribui na qualidade e satisfação no trabalho, além de melhorar os seus resultados e ajudar a atingir os objetivos esperados para a sua carreira, tá? Então, a base do network, ela tem que ser mútua. É uma ajuda mútua aí, certo? Como fazer um network de forma natural e eficiente? Então, vamos lá, passo a passo. Seja útil. Ajudar as pessoas é a melhor forma de começar. Ajudar de uma forma genuína é uma maneira de reforçar o seu interesse em fortalecer o seu relacionamento profissional. Veja na sua lista de contatos quem você realmente pode ajudar, sem querer nada em troca. É muito provável que essa pessoa jamais esqueça de você. Então, se você ajudar, com certeza essa pessoa não vai esquecer de você, certo? A outra, seja visível. A frase, só é lembrar do quem é visto? É verdade. Uma das maneiras mais comuns de fazer isso é nas redes sociais. Manter suas redes atualizadas e publique conteúdos interessantes na sua rede de contatos. Fora do ambiente web, você também tem que ter essa importância de fazer esse network. Um exemplo, se você encontrar alguém que não vê há muito tempo, cumprimente, troque uma ideia. Isso aí ajuda muito também na sua rede aí, certo? Busque pessoas com interesse em comum. Então, identifique na sua rede de contatos amigos, família, conhecidos, colegas de trabalho, de escola e pessoas que você possua afinidade. Pense em relações duradouras. São aquelas que falam a mesma língua. Ter os mesmos interesses é uma excelente forma de manter-se atualizada na sua rede, mas também de ser parte dela. Ande com pessoas que têm o mesmo interesse aí que você, tá? Tenha uma abordagem criativa e sincera. Para fortalecer uma rede de relacionamentos profissional é necessário se destacar, tá? E isso não é somente estar presente, mas a forma como você se diferencia dos demais. Não é só você só estar ali, é você ser diferente, tá pessoal? A autenticidade é uma bela maneira de destaque quando os outros fazem sempre as mesmas coisas, tá? Igual a gente tem um exemplo daquelas mensagens que a gente manda no final do ano de Natal. A gente pega e manda a mesma mensagem para todo mundo. Não, seja diferente. Coloque uma mensagem aí diferente para cada pessoa. Seja autêntico, seja você, tá bom? E aqui vai nove dicas para sair na frente e ampliar a sua rede de contatos. Primeira, sua presença deve ser frequente. Aparecer somente na hora que precisa de alguma coisa não é uma boa ideia, né? Se você mandar ali uma mensagem direto para as pessoas ali, isso vai te ajudar bastante. Não só na hora que ele precisa, né? Mas, não só na hora que você precisa, né? Mas na hora também que a pessoa precisa ler. A segunda é participe de eventos que fazem parte da sua rede de relacionamentos. Isso vai fortalecer a sua imagem, participar de alguns eventos, algumas palestras aí também é legal, tá? Três, saiba expressar, comunique-se de forma clara para que as pessoas compreendam perfeitamente as suas intenções. Isso é a parte da comunicação, tá? Quatro, expor os seus objetivos com as pessoas que você tem mais afinidade é importante, né? Os seus objetivos, as suas ideias com as pessoas que você tem mais afinidade, porque elas vão te entender melhor. Cinco, seja uma pessoa interessante. Leia, consuma conteúdos, seja bem informado. Tem algumas outras aulas aí no nosso canal, que eu vou explicar algumas coisas também relacionadas a isso. Então, leia um livro, leia jornal, assista, tenha conteúdos. É muito legal a gente conversar com pessoas que tenham conteúdos para agregar aí na nossa comunicação. Que é muito chato a gente conversar com quem não tem assunto nenhum, né? Fica com uma conversa chata. Então, você tem que ser uma pessoa interessante. Então, leia bastante, certo? Seis, compartilhe ideias e convide as pessoas para opinar, né? Passa a sua ideia e peça opinião. Porque às vezes as pessoas têm um feedback que vai até melhorar essa sua ideia, tá? Sete, não fale mal dos outros. Essa parte pega muito, pessoal. Sabe por quê? Porque às vezes você está falando mal de uma pessoa para outra e essa outra conhece ela. Aí ela vai, vai lá, fala para outra e fica aquela bola de neve, né? Um falando mal do outro. Isso não é legal, tá? Oito, seja fiel e verdadeiro com seus contatos. A pior coisa que existe é ser visto como interessante. Então, não fique só mandando mensagem quando você precisa. Mande mensagem, pergunte se a pessoa está bem. Se comunique, né? Também passe algumas coisas. Às vezes você sabe de alguma vaga que aquela pessoa está precisando trabalhar. Então, você também pode passar isso também para ela, tá? Nove, mostre interesse real e verdadeiro pelos outros. Ajudar o próximo, né? Ser verdadeiro aí com essa parte também. Então, o network é isso, tá? É você ter essa rede de contatos, você ajudar o próximo. E você vai ser ajudado também. Com certeza, se você ajudar, eles vão lembrar de você, certo? E por hoje é só, pessoal. Mandem no meu e-mail o que vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida. Até mesmo no WhatsApp, que vai aparecer aí embaixo no link. Entre no nosso canal, curte. Tem alguns outros vídeos, alguns outros conteúdos que vão agregar aí no conhecimento de vocês, tá? E participe do nosso site também aí da Microlins. Legal, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho